Loja atualizando nesse exato momento, não esqueça, deixa o seu likezão aí, os códigos GabrielGF na loja. Se você tá me apoiando, comente aí abaixo no comentário, eu estou apoiando GabrielGF na loja. Quem comentava tá dando aquele famoso amei. The Weekend continua na nossa loja, faz que continua na nossa loja, as músicas aqui continuam... Ah, fala por cima pra não tomar direitos atrás. Bom, a Solano continua na nossa loja com a Felicitador e de boas, daquele jeitão, e palmas lentas. Beleza. Aqui na parte de baixo temos o Explorador Eterno, mais uma skin nova, mano. Haha, let's go! E aí, galera, o que vocês acharam da skin do Explorador Eterno, mano? Vocês gostaram? Fala pra mim aí nos comentários que eu quero saber, velho. Vocês curtiram? Cara, da hora, hein, mano? Tamo vindo aí com skins, cara, skins novas. Graças a Deus, mano. Ô, tava na hora, hein, falar pra vocês. Eu falava, mas como assim, Gabriel, tava na hora, mano? Mano, a loja não atualizava, tipo, ela atualizava, mas vinha sempre item repetido. E agora sim, né? Tá vindo itens aí novos. Guitarra Eterna. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem como ver, né? Eu ia ver se tem a... Não é uma picareta essa daqui? Dá pra usar no Battle Royale também. Não sei, acho que é só mais uma guitarra. Minha picareta é essa daqui, ó. Deixa eu colocar o somzinho nela. Ó. Pô, da hora, hein, mano? Bom trabalho, repetido, vamos embora. Repetido também, tipo, eu falo repetido que são itens que, né, não é novo nem nada do tipo. Bom, aqui temos a Cristal, temos também a Guarda da Moita, temos também a Elite Carmesim, aqui na parte de baixo temos a Escorpião, temos a Bombardeira Estelar, Sexy Sax, Canção do Esquadrão, e solta o som. Aqui na parte de baixo, item repetido, repetido. Olha, Operações Secretas voltou, Operações Noturnas voltou também, Espectro voltou, Furtiva, e temos aqui, provavelmente, as duas últimas, que é Defensora da Força e Navegador. Bom, novamente, os itens de Natal continuam na nossa loja, então aproveita pra comprar, porque provavelmente é as últimas vezes que, né, vai ficar na loja, porque o Natal já passou, então isso tá dando mais uma chance pra você que não comprou. Código GabrielGF na loja, fique com Deus e comenta aí o que você achou da loja.